Fala galera, saudações tricolores, eu sou Leandro Lima e você está no canal Solta o Leão. Aqui você fica atualizado com as coisas do Rei Leão do Brasil. Tricolor de aço às vésperas de mais uma Copa do Nordeste em torcedor. E o Leão entra com foco no tricampeonato da competição. O torneio neste ano estará na TV aberta, na TV fechada e no pay per view. O SBT manteve os direitos e terá exclusividade na TV aberta, com jogos transmitidos apenas para o Nordeste. Já na TV fechada, a ESPN também renovou os direitos, no entanto fará transmissão para todo o Brasil. Fortaleza e Campinense jogam pela primeira rodada da fase de grupos da competição. O duelo acontece na tarde deste sábado, dia 21, às 17h30, horário de Brasília. Ao longo da história, as duas equipes se enfrentaram 11 vezes, com 6 vitórias do Leão, 4 empates e 1 vitória para a Raposa. Lembrando que o Solta o Leão tem o apoio de Clinitran, clínica médica e psicológica credenciada pelo Detran. Vai tirar ou renovar a sua CNH? Fala no zap no 98203-6836 e já agenda tudo com a Clinitran. Avenida Godofredo Maciel, número 88, loja 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí da Parangaba. Galera Tricolor, se inscreve no canal Solta o Leão e vem com a gente viver o dia a dia do nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Saudações Tricolores e Solta o Leão!